Júlio de Castilho Já deixei uma morena que eu tenho saudade Com muitas loirinhas passei na cidade As prendas são lindas, não é falsidade Os versos que faço, tudo é realidade As prendas são lindas, não é falsidade Os versos que faço, tudo é realidade Hoje vivo distante de lá, muito além Mas as lindas paisagens não esquecerei Muitas serenatas pras moças cantei Pra muitas donzelas saudade deixei Muitas serenatas pras moças cantei Pra muitas donzelas saudade deixei Hoje vivo nos pampas de outros rincão Sempre sentindo a falta no meu coração A saudade que eu tenho deu inspiração Pra fazer estes versos de recordação A saudade que eu tenho deu inspiração Pra fazer estes versos de recordação